Olá, eu sou o Pedro Figueiredo, tenho 26 anos, sou natural de Paris, França e sou golfista. Quando era criança a profissão que eu queria ter era golfista, acho que foi sempre esta profissão que tive em mente. As minhas três principais qualidades, sou uma pessoa humilde, uma pessoa honesta e uma pessoa simpática. Os meus três principais defeitos, sou uma pessoa muito distraída, envergonhado, podemos ficar por aqui? A minha comida preferida, acho que é um bitok à portuguesa. Gostei muito da mensagem de Fernando Pessoa, o meu filme da leção é o Braveheart. A minha viagem de sonho talvez seja à África, um safari, um bogey, um duplo, três putts, qualquer coisa no campo de golfe, deixa-me sempre irritado. Personalidade que admire, Roger Federer. Melhor memória de golfe, talvez quando meti um putt de 15 metros para ganhar o British Boys.